As novelas fazem sucesso em todo mundo e em cada cantinho há fãs empolgados, mas nem tudo que vemos nessas novelas são ficção. Alguns telespectadores podem até achar alguns enredos meio absurdos, no entanto, alguns deles foram baseados em casos reais, fatos que chamaram a atenção de escritores e os inspiraram a escrever algumas tramas. Vamos ver agora novelas que foram inspiradas em casos reais, mas antes já deixe o seu like no vídeo e também inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Você se lembra de Espelho da Vida, exibida entre 2018 e 2019? Pois bem, a personagem principal, Júlia Castelo, interpretada por Vitória Estrada, é inspirada em uma personagem real. Trata-se de Júlia Fetal, como explicou a escritora Elisabeth Jean. Elisabeth soube do fato real sobre Júlia, através de uma amiga museóloga. Era o caso de uma jovem que foi assassinada pelo próprio noivo no século XX, em Salvador, com uma suposta bala de ouro, feita com o anel de noivado derretido. Espelho da Vida é uma novela espírita e se passava em duas fases, uma na década de 30 e a outra já em 2018, com os mesmos personagens reencarnados. Senhora do Destino Senhora do Destino, que foi ao ar entre 2004 e 2005, teve sua história principal também baseada em uma real. Na trama escrita por Agnaldo Silva, a falsa enfermeira Nazaré, se passando por Lourdes, rapta a pequena Lindalva, um bebê, e traz o desespero por muito tempo para a vida de Maria do Carmo, a verdadeira mãe de Lindalva. Essa sequestradora foi inspirada em Vilma Martins Costa, uma mulher que em 86 se passou por enfermeira e entrou em um hospital em Brasília, onde Maria Auxiliadora deu a luz a Pedrinho e então raptou o pequeno. Pedrinho só foi reencontrado em 2002, já com 16 anos, e o caso teve repercussão nacional. Na novela, Maria do Carmo sofre muito durante anos, procurando Lindalva, que ganhou o nome de Isabel. A personagem Bibi Perigosa de A Força do Querer foi baseada na história de Fabiana Escobar, a esposa de Saulo de Sada Silva, que foi o chefe do tráfico de drogas na Rocinha e ficou conhecido como Barão do Pó. Na novela de Glória Pérez, que passou na TV Globo em 2017, Bibi, interpretada por Juliana Paz, era a esposa de Rubinho, e que ao seu lado ia mudando cada vez mais sua vida e seguindo os passos errados dele. Assim, Bibi foi se perdendo, e ela que era estudante de direito, se envolveu em crimes. Na novela Por Amor de 97, escrita por Manuel Carlos, tem muito de real. O folhetim que girava em torno de Helena, de Regina Duarte, contava a trama de uma mulher forte, e que sempre teve muito carinho pela filha Maria Eduarda, e assim acabou super protegendo a filha de tudo e todos, não permitindo que ela sofresse as dores do mundo. Em determinado momento, Helena, que se relacionava com Atílio, e Eduarda com Marcelo, engravidavam ao mesmo tempo, e acabavam dando à luz no mesmo dia. Porém, nesse dia, o bebê de Helena nascia forte e saudável, e Eduarda tinha complicações no parto, e o bebê morria horas depois, sem ela ver. Ao saber da situação, Helena, sem se importar com Atílio ou Marcelo, acabava pedindo que o médico César ajudasse a trocar os bebês. Isso tudo foi inspirado em uma história que ocorreu no Ceará, onde mãe e filha deram à luz no mesmo dia, sendo que a mãe, quando percebeu que o neto nasceu morto, fez a troca dos bebês. Também de Manuel Carlos, Laços de Família de 2000, teve como base um fato ocorrido em 1990 nos Estados Unidos, que era sobre uma mulher que tinha uma filha com leucemia, e que para salvar sua vida, engravidava novamente do marido. E assim, a caçula iria nascer com a maior probabilidade de fazer a doação de medula para salvar a irmã. E no fim das contas, deu tudo certo. Maneco revelou que em 1995, ocorreu um caso semelhante na Itália, e então ele decidiu montar uma sinopse. Em Laços de Família, Camila descobre uma leucemia, precisando de uma doação de medula. Sua mãe Helena, então, acaba se deitando com Pedro, o verdadeiro pai de Camila, para engravidar com o objetivo que essa criança possa ser a doadora. E faz com que Helena tenha que contar a Camila que Pedro é seu verdadeiro pai, algo que ela lhe escondeu a vida toda. No fim das contas, nasceu a pequena Vitória, que fez a doação a Camila e salvou a vida da irmã. E você, se lembra de outra novela que também foi baseada em fados reais? Então, me conte abaixo nos comentários e compartilhe com seus amigos. Continue aqui comigo e assista mais vídeos do canal, tem muita coisa legal para você aqui. Beijos pessoal, até a próxima! Tchau! 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 Tchau!